Olá pessoal sejam bem vindos aqui é Wander do site serviçoemcasa.com hoje eu vou dar uma dica sobre como fazer vídeos virais sem conhecimento específico e utilizando duas ferramentas simples aí que qualquer pessoa pode estar utilizando ok então vou dar essa dica aí para vocês fazerem vídeos é sem precisar gravar nada sem precisar gravar vocês falando sem precisar absolutamente nada vocês vão fazer um vídeo é de forma fácil simples e um vídeo que já está pronto então essa técnica eu vou ajudar a vocês a gerar visitas mais visitas para os seus sites aproveitando gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso site serviçoemcasa.com é um site é aqui você já logo de cara na entrada do site vocês podem deixar o nome e mail vão receber vários cursos aqui grátis ok então está dado aqui a dica para você receber um curso grátis né escrever na nossa página e conhecer o nosso sistema de trabalho ok agora vamos o que interessa a nossa vídeo aula hoje ensinando como é fazer um vídeo sem precisar gravar absolutamente nada é incrível essa técnica é você pode aplicar em qualquer tipo de atividade online isso aqui é a primeira vou estar ensinando como fazer exatamente o primeiro passo eu vou mostrar um vídeo que eu fiz é e vocês podem vai servir de base de ideias né para vocês poderem adaptar a o negócio de vocês ok voltando aqui nossa vídeo aula eu entrei aqui na minha conta do youtube eu tenho aqui mais numa das contas tenho mais de 300 vídeos que eu coloquei é esses vídeos não é exatamente são vídeos de vídeo aula eu estou utilizando uma técnica que eu vou estar repassando e ensinando vocês agora que é a técnica de review 1 é então o que acontece é como funciona essa técnica de review 1 que eu desenvolvi aqui tem um vídeo do youtube esse vídeo já estava pronto para um outro usuário com todos os vídeos do youtube são vídeos públicos a gente tem acesso a esse vídeo e a gente pode baixá lo livremente nosso computador então o que eu fiz aqui música de stress eu nesse vídeo já estava publicado eu simplesmente fui lá no vídeo né como assim eu vou entrar aqui no meu só pra vocês verem o que eu faço e eu vou estar mostrando agora como é que eu coloquei e inseri por assim dizer a minha publicidade e a publicidade do meu site no vídeo de uma maneira inteligente me girando hits para o meu site e isso que vai acontecer se vocês forem inteligentes aqui ó aqui tá o link do meu site para o meu site eu posso colocar esse esse vídeo teve 835 exibições um vídeo muito bem visitado e aqui eu coloquei normalmente aqui o que não coloquei mas normalmente é que eu coloco um link e um link é direto né aqui e um no próprio vídeo aqui eu coloquei também um uma imagem ok então ensinar pra vocês é como fazer isso aqui na coisa vocês vão ter que baixar esse vídeo em vários programas que baixam o vídeo aí é me converter esse vídeo pra poder está colocando essa imagem até que nem até consiste basicamente nisso é você aproveitar um vídeo já pronto né você não tem trabalho nenhum se vai só baixar o vídeo e republicar o vídeo com outro nome e vai gerar hits para o seu site na verdade é essa idéia então basicamente o primeiro passo a partir do mês localizou o vídeo é você vai selecionar é a url do vídeo não copiar aqui e vai no programa aqui é de preferência de vocês eu uso a tudo cá tinha para baixar e já baixa convertendo o vídeo aqui fica mais fácil vou baixar o vídeo aqui clique em baixar e ele vai baixar o o o vídeo pra vocês quem só aguardar vai baixar por exemplo aqui na área de trabalho de vocês que vocês localizam onde vocês querem com a tubo cat se coloca pastinho que vocês querem baixar onde se querem baixar o vídeo já vai estar baixado no formato ok então você escolhe daí o formato a vi compartilhe x vídeo já no formato de vídeo para abrir mais facilmente lá de programas de audição de dia a de edição de vídeo como o cantar por exemplo você pode estar usando um programa secundário que eu vou tá explicando também como funciona caso se esses não consigo abrir no cantar por algum motivo ou outro aí pode correr recapitulando eu usei o atube catcher e peguei somente a url do vídeo que eu estava querendo baixar ok o atube catch é um programa grátis pode estar baixando no google bom pessoal aquele já converteu já está pronto o vídeo está no formato e já está na minha área de trabalho aqui o música anti estresse ok segunda coisa é vocês vão ter que clicar com a direita no mouse e abrir com eles vão usar um programa secundário nesse exemplo vou estar usando aqui o cantar a estúdio né porque eu já converti direto do a com a tuba catcher eu já fiz a conversão pra ver aí então ele já vai abrir no cantar tranquilamente ó se ele der um erro por exemplo qualquer coisa se você abrir o cantar de um erro como deu aqui é porque faltou um codec o vídeo não foi convertido corretamente como nós é solucionamos isso usamos um programa alternativo vou explicar como vocês solucionarem isso aqui facilmente vocês vão baixar eu vou deixar na descrição do vídeo o total vídeo converter vocês abaixarem ele eu tenho o total vídeo converter na versão é portável não precisa nem está lá eu vou deixar frio pra vocês está em convertendo o vídeo de vocês então vamos lá o total vídeo converter baixar lá no link do ladinho que vou deixar no vídeo eles vão é solucionar aquele problema caso de às vezes não dá aquele problema de abre direto no cantar então aqui ó se não aqui tvc usando o computador no exito vão tvc ponto eles vão clicar tvc não tvp tvc ok então se um preste atenção aqui é tvc total vídeo converter ponto eles nem precisam é clicar nesse tvc ponto ele e vai abrir o total vídeo converter converte todo tipo de que vocês vocês é exatamente o que eu tô falando aqui vai dar certinho a conversão não tem erro uma vez que que vocês é clicar em total vídeo converter ele vai extrair e o o programa vai rodar sem precisar instalar quem está registrado e vai rodar sem precisar instalar no seu computador corretamente ok ele terá esse formato aqui ó já abriu isso aqui ó já abre essa janelinha aqui ó eles vão importar média file importar mídia arquivos de mídia aqui ele vai abrir essa onde está situado documentos vão lá que tá no caso meus documentos é outra forma tá na minha área de trabalho então eu vou lá na minha área de trabalho no desktop aqui procuro pelo arquivo aqui o nome do arquivo é música anti estresse por exemplo ok cliquei nos canto estresse ele já vai o programa já vai sugestionar que formato que eu quero aqui ó eu quero formato a vi porque ele já vai deixar com os codex certinho né então eu vou exatamente vai aqui na vi e ele pede 4 a vi tá pra usar com o cantar e fabrino cantar os mais formato quem aqui já vai também fazer mais uma uma pergunta em qual folder você vai tá querendo salvar eu vou salvar aqui no desktop não tem problema nenhum converter now converter agora e aqui ele vai tá convertendo meu arquivo de pra música anti estresse ponto a vi ok vão demorar até alguns segundos em um tempinho aí mas é bem vale a pena mesmo porque ele vai estar no formato para abrir o cantar e lá você não colocar o link a imagem link né pode ser assim dizer pra vocês poder tá aparecendo e ganhando hits para o seu site aí gratuitamente sem precisar na verdade vocês não vão precisar fazer nada se não pegar um vídeo já pronto e vão trabalhar em cima dele você pode criar muitos e muitos é hospedar em diversos sites diferentes de vídeo vários e vários vídeos é usando um vídeo marketing inteligente ok então se não tem muito muita visita mesmo aqui ele já deu a conversão já converteu e aqui eu posso abrir com o cantar e tranquilamente clica no lado direito do mouse abrir com o cantar e estúdio ele vai abrir corretamente agora sem problema nenhum ele já já não deu aquele erro já abriu corretamente você clica no lado direito do mouse e adeve o timeline adeve para a linha do tempo ele vai jogar o vídeo daqui para a linha do tempo no programa cantar e estúdio aqui você vai dar um ok e aqui você tem a possibilidade de controle total editar completamente o vídeo isso que é o fantástico da história aqui você pode rodar o vídeo você pode fazer o que vocês quiserem ok agora eu vou dar mais um exemplo aqui deu vamos ao que interessa que como fazer aquele aquele imagens já tem que ter previamente a imagem do já pronta aí do no link de vocês né no site de vocês então você vai aqui produzentear o formato web eu vou mudar aqui pra o mato custam product settings ok tem que fazer dessa maneira senão não vai dar certo custam avançar clique em avançar agora vão clicar em avançar novamente aqui ele vai dar a opção do watermark ou marca d'água aqui é nada a ver nós que é uma marca d'água que vai aqui no vídeo então aqui eu já selecionei a imagem né aqui está em sete minhas imagens aqui meus documentos então aqui vocês vão se eu desmarcar aqui por exemplo ele não vai incluir a watermark ó então vocês vão ter que incluir isso aqui e se não tiver imagem nenhuma vocês vão ter que procurar a imagem que vocês querem colocar no vídeo ok aqui vocês em options vocês vão ele vai abrir uma tela é para vocês localizar no computador de vocês lá aonde que está localizado o arquivo aqui ó muito fácil ok vocês clicando aqui vocês vão para o computador de vocês e acham o arquivo bem simples e aqui vocês vão clicar em avançar e daí a partir disso vão colocar um outro nome diferente do vídeo que estava nesse exemplo eu tô se eu colocar é música anti stress com o mesmo título o google não vai aceitar né é o youtube no caso não vai aceitar os outros sites podem aceitar mas o youtube não porque já tem o mesmo o mesmo título então de preferências mudem aqui né otimizem mudem é pode mas dentro do mesmo sentido né para não perder o sentido do vídeo ok é muito simples eles colocam ali uma personalização e clique em concluir que daí o sistema já vai randonizar e mandar pro é para a pasta do canthasia dentro da pasta do canthasia vai estar lá a música anti stress ok tudo certinho então não há necessidade é de fazer isso porque aqui eu já já fiz já fiz a conversão esse vídeo só para demonstrar como funciona essa técnica então aí tá demonstrado como fazer um vídeo sem precisar absolutamente nem precisar fazer o vídeo na verdade então é incrível essa técnica espero que vocês gostem ela que gera bastante hits aí bastante visitas para o site de vocês até a próxima aí se deus quiser um abraço e aproveitando visite nosso site aí tá ok e com deus até a próxima aos links estão disponibilizados aí no final é aí na parte final aí desse 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 vídeo e todos os links e programas também ok um abraço até a próxima